A equipe policial militar, na tarde de sábado, recebeu informações de que na cidade de Rancho Alegre havia uma pessoa que estaria totalmente transtornada, conduzindo um veículo Gol de cor branca e colidindo com outros veículos. De imediato, a equipe policial então deslocou até o local onde foi visualizado esse veículo e realizada a abordagem. Em revista pessoal, esse indivíduo aí, nada foi localizado de ilícito. Em conversa com ele aí, foi indagado dos fatos da ocorrência, onde o mesmo relatou que estava em uma discussão com uma outra pessoa por motivos políticos e acabou colidindo com alguns veículos aí. Nesse momento aí, então, ele começou a se alterar, começou a questionar o serviço policial, começou com falas agressivas, começou a dizer a catar a equipe policial, começou a ameaçar a equipe policial, que nesse momento então foi dado voz de prisão a ele por ameaça, e convidado ele aí a entrar no compartimento de transporte destinado a preso. Nesse momento, então, a equipe policial verificou junto ao sistema, CESP, e verificou que o seu veículo possuía adeptos. O veículo, então, foi apreendido e recolhido ao pátio de destacamento em Rancho Alegre, onde vai ser feito todas as notificações pertinentes à inflação de trânsito. A equipe policial, então, encaminhou esse abordado até o destacamento em Rancho Alegre para a confecção do boletim de ocorrência. Aí, no local, esse indivíduo começou ainda a ameaçar a equipe policial, falando que, quando sair da cadeia, vai atrás de cada um, começou a fazer alguns gestos obscenos, começou a xingar a equipe policial e indagando o serviço policial. No local também compareceu as vítimas, né, que uma vítima relatou que foi numa farmácia realizar uma compra, e esse indivíduo teria dado ré em seu veículo e batido no mesmo. E qual, na hora que foi indagar esse abordado sobre os danos causados em seu veículo, esse abordado se alterou e foi pra cima dele. Nesse momento, então, esse indivíduo chamou a polícia militar, né, e apareceu também uma outra vítima, relatando que esse abordado aí teria ido até a casa dela, começou a jogar algumas garrafas em sua residência, começou também a chutar o seu portão, ficou com muito medo e começou a xingar ela aí, essa outra vítima, de diversas palavras de baixo calão. Então, foi oferecido aí o uso da representação contra esse abordado, e as vítimas optaram em representar contra ele. Ainda na unidade policial, esse indivíduo começou a querer levantar, a querer ir para cima da equipe. De imediato, então, a equipe policial realizou a imobilização dele e colocou ele no compartimento destinado a transporte de presos e o encaminhou para a delegacia de Uraí para poder ser feito o flagrante de delito dele, tendo em vista também que ele estava alterado, um dos motivos que ele estava alterado, que ele estava dirigindo o seu veículo com sobre influência de álcool, né, onde foi oferecido aí o teste de etilômetro para ele, o qual recusou, porém, com diversos sintomas que ele apresentava, como olhos vermelhos, fala bem agressiva, falando alto, não restando dúvida aí que o medo estaria embriagado. De antifaz, então, ele foi entregue ao delegado, agora vai ser feito todo o procedimento.